Saudações amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blog de Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito e você está no canal do Blog de Chiquito no YouTube. E hoje a gente vem com mais uma aulinha aqui do nosso curso de plástico modelismo. Hoje a gente vai trabalhar, hoje a gente vai colar as decálculos. A gente falou sobre decálculos no último vídeo e hoje a gente vai pôr os nossos ensinamentos na prática. Antes de começar, você já sabe o que você tem que fazer. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. O like é muito importante, pessoal. Eu estou pedindo aqui, eu estou implorando para vocês. Deixa o like, o like é importante. Nós somos nanicos no YouTube para a gente vencer essas barreiras. O like é muito importante, porque aí o YouTube empurra esse vídeo para frente. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Vídeos novos para não padrinhos todas as segunda-feiras. E padrinhos recebem de dois a três vídeos, às vezes quatro, já aconteceu, quatro vídeos por semana aqui no blog Tiquito. Para você se tornar padrinho, assistir esse vídeo na hora certa. Ainda vai ter grupo fechado de WhatsApp, vai ter desconto em empresas parceiras, muita coisa legal. É só você clicar aqui, está aparecendo aqui na tela o apoia.se barra blog Tiquito. Ou clica no seja membro aqui, você vira um padrinho aqui pelo YouTube mesmo. E ajuda muito o canal. E fica de olho nas nossas lives. Nós estamos ao vivo aqui. Quartas, domingos... Não, quartas, sábados e domingos. Não todos os domingos, mas a maioria dos domingos nós estamos ao vivo aqui, montando kit com vocês. No YouTube tem maratona, tem temporada, tem muita coisa legal. Vem assistir Tiquito ao vivo. Bora lá, sem enrolar muito. Solta uma vinheta, YouTube. Daqui a pouco a gente volta. Quer aprender a montar os seus modelos em nível profissional? Deseja melhorar suas montagens para competições? Conheça as aulas de plástico modelismo do professor Bruno Chiquito. São mais de 15 anos de experiência ensinando plástico modelismo. Com mais de 350 alunos que já passaram pelas aulas do professor Chiquito. Aprenda montagem, pinturas, efeitos, envelhecimento, criação de dioramas, aerografia e pintura de figuras. Do básico ao avançado, em aulas presenciais ou virtuais, sempre ao vivo. E com você montando os seus modelos sempre. Venha tirar seus projetos do papel. E vale lembrar, todos os modelos desse comercial foram montados em aula. Aulas de plástico modelismo com o professor Chiquito. Informações na descrição do vídeo. Curso de plástico modelismo do blog do Chiquito. Aula de número 43. Hoje, teremos uma aula prática. Teremos uma aula colando os decalques de fato. Na última aula, a gente já falou bastante a respeito. A gente já debateu bastante sobre o assunto. Então, hoje a gente vai executar tudo aquilo que a gente conversou na última aula. Então, vamos lá. Vamos para a bancada. Já deixei preparado aqui tudo o que a gente vai precisar para hoje. Então, nós temos aqui o kit, obviamente, preparadinho para o decalque. Já vou falar um pouquinho a respeito. Minha cestinha com água para decalque. Preciso de cestinha de água para aplicar decalque? Não, não precisa. Isso daqui é um charminho. É um a mais que a gente gosta. Vocês vão ver como ela funciona. Interessante ter pinças. Uma tesourinha para a gente recortar o nosso decalque. Deixei separado um amolecedor de decalque. O amolecedor fraco da Tamiya. A folha de decalque do kit e a carta de pintura com as indicações da decalque. É isso que a gente vai precisar para aplicar os nossos decalques. Como que eu preparei este modelo para fixação de decalques? Não preparei. Quer dizer, preparei sem preparar. Esse kit já está bem lisinho. A pintura está bem assentada. Eu não preciso de verniz brilhante nesse kit aqui. Para colocação de decalques. Eu tomei todos os cuidados. Escolhi as tintas certas. Acertei as diluições. Acertei a aerografia. Então ele já está liso o suficiente. Para receber um transfer, um decalque. Meu kit não está liso o suficiente. Bom, aí você pode tomar as suas devidas precauções. Você pode aplicar um verniz brilhante antes. Praticar um polimento. Aquela conversa que a gente falou na aula passada. Na aula passada, na aula 42. Procura aí. Recomendações. Hoje está um pouquinho frio aqui em São Paulo. Mas está aqui no banco de 25 graus. Então eu não vou esquentar a água. Deixar a água na temperatura que está. O banco está até quentinho. Então está com o ventilador ligado. Vou começar. Uma recomendação. Não é uma regra. Mas eu começo sempre pelas decalques de baixo. Igual a gente começa a pintura. Que a gente começa pelas cores de baixo. Nesse kit não foi. Esse kit foi uma exceção. Mas a gente começa pelas cores de baixo. E o decalque a gente começa pelas cores de baixo também. Mesmo porque, para colar ele de ponta cabeça. Eu preciso usar ele aqui no último item. Que eu não falei. Que é o suporte de pintura. Eu vou ter que apoiar ele no suporte de pintura. Aí, quando eu virar ele, ele vai estar em pé sobre as próprias pernas. Que foi o trabalho que a gente fez, acho que na penúltima aula. De instalar o trem de pouso nele para ele ficar em pé. Para ele ficar aqui nessa posição. Eu não preciso mais do suporte. Eu não apoio nada em cima das decalques. Certo? Então vamos lá. Eu vou falar menos e praticar mais. Eu vou colar uma decalque. Eu vou escolher uma decalque grande aqui da parte de baixo. Acho que eu vou começar aqui pelo cocar. Mas recomendações. Tente começar por baixo. E tente seguir a ordem. Porque um kit pode ter muitas decalques. Como esse tem, né? Quantas decalques ele tem aqui, ó. Isso aqui vai um tempão decalcando a criança aqui, tá? É fácil de se perder. Tá? Fica de olho. Presta atenção nisso daí. Eu vou colar uma folha de decalque. Eu vou mostrar para vocês. Vocês podem tirar decalques de lotes, né? Então assim, você pode tirar um pedaço. Tirar umas quatro, cinco. Todas decalque, pôr na água, tá? Só tomar cuidado que se você tirar todas as decalques, você precisa colar todas as decalques. Tá? Então vá de pequenos lotes. Tira um, dois, três. Põe na água, coloca. Tome cuidado com decalques parecidos. Os extensos, os pequenininhos, tá? Tipo isso aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Esses, os pequenininhos, né? A gente chama de extensos, tá? É fácil de se confundir. Então, é o que tem maior quantidade e é o que você precisa ter mais calma na hora de aplicar, porque senão você cola a extensos no lugar errado, né? Como é que extensos de avião 72, né? Ninguém vai nem reparar se você colar no lugar errado, errado. Então, faz da maneira que for mais confortável para você. Mais alguma dica? Deixa eu ver. Segue a ordem. Vai com calma. Acho que por enquanto é isso. Vamos lá. Vamos pôr aqui o nosso avião confortavelmente virado de barriguinha para cima. Assim, isso. Bonitinho para o papai. Isso, ó. E eu vou colar um decalque. Então, vamos escolher aqui um bem vistoso, ó. Esse aqui. O cocar da parte de baixo da asa. Ele tem uma numeração, tá? É o 114. Vamos abrir a nosso pacote de decalques. Acho que aqui com estilete vai ser mais fácil. Com sono plástico. As boas folhas de decalque vêm com esse papel vegetal em cima aqui, né? Que é ótimo depois para você aproveitar na sua paleta úmida que você já aprendeu a fazer aqui no blog de kit. Então, fica a dica. Esse papel manteiga aqui está ótimo. Depois do kit aqui, com certeza, ele vai para a minha paleta úmida. Era o número 114. Se vocês repararem, os decalques, essa folha de decalque, em específico, ela divide uma versão da outra. Então, a minha versão é essa daqui, tá? E esse de baixo são os decalques comuns às duas versões do kit. Então, tem os extensos, tem o painel que a gente não usou, tem um monte de coisa. Estou procurando o meu primeiro cocar aqui. Achei. Aqui, ó. 114. Os dois têm o mesmo número, certo? Porque os dois são iguais. Então, tanto faz tirar um, tirar o outro. Vou vir com essa minha tesourinha. É uma tesourinha que a Tamiya vende como específica para decalque, mas, sinceramente, é uma ótima tesoura, mas é uma tesoura de ponta comum, tá? Então, fique tranquilo caso você não tenha uma tesourinha dessa da Tamiya. Isso aqui a gente comprava, né? Numa época era muito barato isso daqui. Uma tesourinha dessa, assim, custava 15 reais, 20 reais. E a gente comprava só para ter a satisfação de ter uma tesourinha da Tamiya. Tirei aqui o meu decalque. O decalque de gráficos, os decalques que vêm em kit, você não precisa tirar tão rente, tá? Porque o filme dele é bem localizado. Se você falar com o modelista das antigas, capaz que ele fale, assim, para você, não, corta bem rente para você tirar o filme. Porque isso dava muito problema nas decalques antigos, né? Os decalques antigos, eles tinham um filme muito grosso e um filme que extrapolava demais a arte do decalque. Então, você tinha que cortar mais rente mesmo. Hoje não precisa mais. Hoje os decalques estão super modernos, né? Às vezes você não precisa se preocupar em tirar tão rente, não. Pode até tirar com um pouquinho de papel, porque o excesso de papel aqui embaixo vai te ajudar um pouco a manusear esse decalque, tá? Agora, se você estiver usando um decalque impresso, um decalque caseiro, um decalque feito por encomenda, que foi impresso numa folha, aí você tem que tomar cuidado, porque ele é um filme inteiriço, né? Aí esse sim, você tem que cortar bem rente. Vou pôr na água, tá ali na minha cestinha de decalque. Preciso dar uns minutinhos para esse decalque soltar, tá? Por isso que você pode, você não precisa fazer de um em um. Você pode pegar alguns decalques e soltar. Mas eu vou fazer esse aqui isolado, depois a gente ataca o resto. Quanto tempo demora para um decalque soltar do papel? Vai demorar aí entre um minuto e cinco, seis minutos. Se passar disso, o teu decalque não soltar, você está com algum problema, Alder. O que interfere no tempo de secagem é a primeira qualidade da decalque. Existem boas decalques, existem decalques ruins. Existe envelhecimento de decalque. O decalque está velho, ressecado. De fato, o papel muito ressecado, um papel muito fragilizado, a parte de baixo da decalque muito antiga, ele vai demorar para hidratar e expandir como ele gostaria. Então pode demorar mais um pouquinho. Temperatura, temperatura da água, pode influenciar também. A qualidade da goma que foi utilizada também pode influenciar. Geralmente, decalques novinhas, bem conservadas como essa. Essa daqui não é tão novinha. Vamos ver se tem uma data dela aqui. Eles não colocaram data. Mas eu tenho esse kit, tem mais de dez anos, então ele não é tão novinho, nem é mais essas caixas da trompete. Mas a decalque está bem conservada, então acho que nós não vamos ter problemas. A cestinha funciona dessa seguinte forma. Está vendo? O decalque está ali na água. Eu não preciso entrar aqui na água e pescar ele, descobrir que o decalque foge da gente quando a gente vai pescar ele. Está vendo? A cestinha, você levanta ela aqui, você tira ela da água, você manuseia a decalque e você pode até ver se ela já está soltando ou não. Vamos deixar um pouquinho mais na água, é só devolver a cestinha lá para baixo. Pronto, voltou para a água. Precisa disso? Não. Você pode pôr, se você trabalhar, por exemplo, em cima do vidro, como eu faço, você pode pôr uma gota d'água, uma gota de água, botar o decalque em cima. Não precisa de muita água, não precisa vir com balde de água. Você pode pôr isso aqui de água. Pronto, já tem... Não sei nem se eu filmei a água. Cadê a água? A água está aqui. A água aqui. Você pode usar isso aqui de água. Pronto, já tem água suficiente. A gente vem com um prato de água. Não, não é água. A cestinha a gente coloca bastante água aqui para não encher, senão ela não enche. Bom, a minha decalque já está soltando aqui do papel. Então, levanta aqui a cestinha. Ela já está boa para ser transferida para o kit. A gente confere a posição, a posição aqui nessa linha aqui, encostando no verde. Preparo a região que vai receber a decalque já com um pouquinho de amolecedor. Se você não tiver amolecedor, pode ser água mesmo. Hidrato a região aqui com o próprio Mark Fit. Venho com uma pinça. Pego aqui o decalque da cestinha com papel e tudo. Coloco próximo, onde eu hidratei. Próximo. E transfiro. Por isso que alguns chamam de transfer, né? Transfiro aqui do papel para o kit. O que você precisa fazer agora? Teoricamente, nada. Teoricamente, nada. Se você parar aqui o processo, essa decalque vai ficar boa. Eu gosto de vir aqui com cotonete, né? Pior que eu comprei uns cotonetes bem vagabundo. Precisamos uns cotonetes melhor. Eu venho aqui e eu passo gentilmente. Eu não esfrego o cotonete, tá vendo? Eu enrolo o cotonete em cima dela e tiro o excesso de água. Aí ele seca mais rápido. Não é esfregar o cotonete, tá? É rolar o cotonete. Aí eu diminuo a quantidade de água embaixo dele. Aquela troca cosmótica dele vai ser mais rápida porque ele vai ter menos coisa para trocar. Quando eu comecei lá atrás, 20 anos atrás, todo bom modelista tinha, tá? Ainda acho que deve ter. Eu estou sem, mas estou errado. Mas todo bom modelista tinha um secador de cabelo. E nessas horas, era a hora que a galera usava bastante o secador de cabelo para dar uma secadinha na decalque. Duas coisas. Primeiro, nessas decalques modernas, eu acho desnecessário. Eu acho que as decalques estão indo muito boas. A gente não precisa mais passar por isso, porque não é um processo 100% a prova de risco. Então, se você passar o secador de cabelo, você pode, desde estragar o decalque, decalque voar com o vento, até coisas mais graves, como o calor deformar o plástico, o calor criar bolha na pintura, sabe? Não é sempre que acontece. É raro acontecer, mas pode acontecer. Hoje, as decalques estão tão boas que eu acho que a gente não precisa passar por esse tipo de problema. As decalques estão boas e os produtos que a gente usa também estão bem legais, né? Então, a gente não está mais tão a perigo. Mas, caso você queira usar, você está aí montando kit em um lugar que está muito frio, quer acelerar o processo, quer ajudar a decalque a ganhar uma forminha a mais, porque o calor ainda dá uma amolecida no plástico, né? Dá uma relaxada a mais na fibra, né? Então, ele pode ganhar uma forma a mais. Quer usar o secador? Pode usar, meu amigo. Tá? Só que é assim, você quer usar um secador de cabelo? Sabe aquele secador profissional de salão, sabe? Que custa uma fortuna, né? Que a tua esposa pede um de presente há anos de aniversário e você não presenteia ela. Você finge demência na hora de comprar para ela porque você foi ver o preço, descobriu que um secador de cabelo pode custar uma milha ou mais, sabe? Aqueles que emitem íons cerâmicos, aqueles que analisam, escaneiam o cabelo. sabe esse secador? Não é esse que você vai usar, tá? Você vai usar um secador de cabelo bem vagabundo, bem ruim, tá? Eu recomendo, se você for comprar um, eu recomendo que você mire nos secadores portáteis de viagem, tá? Aqueles que a tua mulher detesta, né? Mostra assim para a tua mulher, fala assim, Você gosta desse secador? Se ela fizer careta, é esse que você tem que comprar, tá? Pouco vento, pouco calor. É esse secador bom para o plástico modelista, tá? Soprador de ar quente, nunca, nunca, nunca use soprador de ar quente nos seus plástico modelos. Nunca. em nenhuma, em nenhuma circunstância, tá? Porque a temperatura mais fraca do soprador de ar quente estraga teu modelo. Não use. Tá proibido. Xiquito está te proibindo de usar. Tá? Se você for usar, está indo contra a indicação do Xiquito, seu blog. Mas secador sim, de preferência os ruins, vagabundos de viagem, os dobrados, tá? E se for usar, presta atenção, né? Pra você bater o ar perpendicular à decalque, tá? Igual o aerógrafo, né? A gente inclina, no aerógrafo a gente inclina, no ar você bate perpendicular. O ar tem que vir e dar um soco na decalque contra o kit, tá? Porque se você vier inclinado, ele infiltra por baixo da decalque e... leva tua decalque embora. Tá? E mesmo o decalque, o secador de cabelo vagabundo, você vai usar na velocidade mínima e na temperatura mínima. É só um bafinho, assim, é só um... uma... 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 ventola na decalque pra ajudar no processo, tá? Muito complicado, faz com o meu chiquito, nem usa, né? O meu, eu tive desses secadores, a gente... sequei pintura, né? Sequei tinta, coisas aí. É, nem tenho mais. Então estufa. Estufa é legal. Estufa, deixa lá na estufa. Estufa não tem ar, é só calor, né? Deixa... Essa minha decalque aqui já está no seu processo de assentar. Não precisa fazer mais nada com ela. Posso vir com um pouquinho de amolecedor por cima pra ela tomar uma forma, mas nem precisa. Eu vou deixar isso pros... pros cantos mais arredondados, tá? Agora, o que que você precisa fazer com essa decalque? O que que... Isso sim é obrigatório você fazer. Independente de se você usou amolecedor, vinagre, secador de cabelo, botou na estufa, não botou na estufa, independente do que você vai fazer. Decalque é um negócio que precisa de descanso. O processo de qualquer decalque é lento. Qualquer decalque é lento. Então, você aplicou o decalque, deixa de 12 a 24 horas sem mexer. sem aplicar verniz, sem fazer wash, sem fazer nada. Deixa esse casamento aí, deixa, deixa pintar um clima aí entre os dois naturalmente, tá? Não importa se você vai aplicar verniz, wash, verniz fosco, verniz brilhante, não importa. Aplicou decalque, vai dormir, tá? Decalque, a hora que você colar a última decalque do teu kit, é hora de recolher tudo e dormir ou montar outra coisa, deixa a decalque descansar de 12 a 24 horas, ou seja, de um dia pro outro, tá? Pra secar tudo, tudo entrar no seu devido lugar, inclusive pra você saber se você vai ter que fazer algum reparo, alguma remoção de silvery, mas muito provavelmente não, se você tá seguindo aqui os protocolos do blog do kit de colagem de decalque, seu decalque vai dar bom, igual vai dar essa daqui. Certo, amiguinhos? Bom, então, essa foi a aula de decalques do blog do kit. Esse vídeo não está acabando ainda, né? Mas eu vou fazer agora um timelapse colando as outras, as outras decais. Eu não sei se eu vou colar tudo agora, porque esse kit tem bastante decalque, tem bastante marcação, né? Mas, eu vou colar alguma coisa assim pra filmar, pra fazer um timelapse. mas acho que assim, de informação, eu acho que eu já passei tudo, tá? Então vamos, vamos colar decalque, vamos, chega de falar. Até que a pouco a gente... Tchau, 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 Fiz as duas asas, né? Deu pra entender o processo, né? Deu pra pegar bem aí como que funciona. Tem muito decalque pra fazer, então eu vou ter que sentar com calma, resolver aqui, colar tudo bonitinho. Ah, mas vocês entenderam o processo de colagem de decalque, então, a gente pode encerrar essa aula pra não ficar muito longo. Agora você pode ir aí no seu kit e colar suas decalques. Eu vou pegar aqui um momento mais tranquilo e vou colar todas as decalques aqui do kit pra gente preparar ele pra próxima aula. E se você já colou todas as decalques do seu kit, deixa ele descansar, deixa ele um tempinho aí já pro outro pra você continuar mexendo no teu kit. E vamos encerrar a aula de hoje. Encerramos a aula por aqui. Antes da gente ir embora, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, dá essa força pro chiquitão. E não esqueça, você gosta do blog do Chiquito? Vem ser um padrinho do blog do Chiquito. Acessa aqui o apoia.se barra blog do Chiquito ou aqui o botãozinho do seja membro. Pouquinho por mês você vira um padrinho do blog do Chiquito. Vai ganhar um monte de vantagens e vai ajudar o canal a criar conteúdos como este aqui. pra vocês. Também ficar de olho nas nossas lives. Quartas, sábados, domingos, feriados. Tamo um monte de live por aí. Ponto final nessa aula. Vamos embora. Fiquem bem. Fiquem em paz. Decalquem seus kits. Até a próxima aula de plástima do blog do Chiquito. Beijo, YouTube. Fui. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto